Aqui é o saldo de magazine, aqui já são os vestidinhos, ó, tomara que caia, tá vendo, ó? Olha, um bojo, plantejolas, olha, branco, mais comprido, vamos mostrar mais pra vocês, olha, esse daqui também, calcinha, olha, também outro tomara que caia, cintilante, esse também, de bolinhas, olha, esse aqui também, tomara que caia, olha, outro tomara que caia, diferente, esse aqui, bem florido, com a manga, olha o detalhe da manga, ela tem um furo aqui na lateral, né? Olha esse também, que bonito, olha o detalhe, como que a manga é diferente, ó, o ombro fica à vista, né? E aqui ela abre, ó, ela é, olha aqui, ó, bem moderna, retrô, tá vendo? Olha, aqui, ó, como que ela abre aqui, né? Olha o detalhe, tem uma detalhe aqui embaixo, esse é um vestido também, vamos lá, aqui algumas saias, olha, só pra vocês terem uma noção dos tipos de saias também, aqui, são peças feitas por grandes magazines.